Olá meus irmãos do grupo GTM e demais grupos afiliados e beleza pura irmãos é nóis aí de novo e agora com a lição 70 do método shimol dando uma pegadinha lá na lição 69 que é uma preparação para a lição 70 tá irmãos então antes de eu começar a tocar né tocar já não é aquelas coisas quando tem que falar bastante para compensar aí beleza irmãos então tem aí um negócio que eu tava lembrando né que é um detalhe que eu muito tempo não sabia fiquei sabendo depois é nessa versão né são 70 70 é uma vez para ser invertido que minha cama inverte nós temos essa lição também tem no método Suzuki método Suzuki tem algumas diferenças de arcada em algumas horas não tem ligadura no método Suzuki aqui ele tem mais ligadoras e além das ligaduras ele ainda tem ligadura com estacato ligadura com estacato tem ligadura com estacato e não fiquei sabendo não sabia né a gente é bom de tudo tá então é quando aparece assim é chamado estacato volante tá é o mestre dessa técnica aí era o não sei se eu vou falar pronunciar certo já xa né era um grande acho que foi que foi considerado o melhor violonista do século 20 né por muitos considerado o melhor violonista do século 20 então ele é a terceira idade né então o que que é fazer esse movimento aqui com a mão tá tem alguns professores professores que ensinando a fazer com a mão tá alguns ensinam a dar uma uma leve pressão e só e tirar a pressão e põe a pressão tira casaco bota casaco desse dedo aqui tá para o você fazer isto aqui da corda e olha como é que vai fazer eu até estiquei o arco um pouco mais para mostrar ele aparece aqui nessa lição depois lá para frente na lição 112 vai ter que usar também e ainda mais na lição 119 depois dá uma conferida lá no teu método né na sua edição no seu pdf aí que vai ter então ele é aqui é a preparação para que elas são lá futuramente lá beleza irmãos aí tem as recomendações né do do método de utilizar o arco todo hora que usa ponta a hora que usa talão então nessa lição aqui em si é eu costumo usar praticamente o que tá escrito né em algumas lições que pede para fazer no talão eu não faço no talão procuro fazer no meio eu não sei se estou correto mas eu procuro fazer assim tá mas nessa lição em específico eu gosto muito dessa lição acho que foi a a primeira lição que eu me bati mais para aprender beleza irmãos eu vou fazer primeiro 69 que é a preparação para 70 essa respiradinha eu não fazia irmão já pegar o violino mas essa respiradinha ajuda principalmente se eu for tocar sozinho no escuto irmão ó põe o arco aqui repete várias vezes até antes de começar a missão 70 agora já passei tô pronto então vamos para 70 então tá é tem um negocinho que eu acho bacana nessa lição e que se a gente pode importar ela tirar do método e levar para o inário dá muito certo tá irmão é quando você tem dois motivos iguais né ou duas frases vamos dizer assim as notas são iguais nem é o primeiro pentagrama que é só lá se ele começa com um mesoforte tá mesmo forte meio forte não é forte ainda tá e depois ele repete o trecho né no segundo ele repete o motivo no segundo pentagrama no terceiro compasso do segundo pentagrama e daí ele vai para o piano é as as mesmas notas só que você dá diferença né diferenciazinha ali na dinâmica né na górgica dele já dá um destaque uma valorização uma coisa um tchan tá e se a gente pegar essa ideia a gente não tinha esse costume a gente antigamente estudar tocava só nota tocava nota não procurava se importar ou aprender essas dinâmicas tudo embora no minário não esteja escrita a gente consegue fazer o minário que nem o hino é o hino 25 é os irmãos já fizeram o vídeo de 25 perdoa irmão não vou tô falando ali pegando só um exemplo tem o primeiro pentagrama é só lá se e eu quero fazer tudo igual você faz o o primeiro pentagrama com uma dinâmica né com uma intensidade e a segunda com outra dá uma diferenciação, tá? Eu acho que no N25 começava com o mesoforte e depois fazia um mesopiano, tá? Então é pianismo, piano, mesopiano, mesoforte, fortíssimo, tá? Mas no nosso cenário não se usa forte nem fortíssimo, tá? É no máximo ali mesoforte. Seria, né? O ideal seria, né? Mas tem os irmãos que põem o F de Fortão, Lonzão e Carcoas. Não é o certo. Beleza, irmãos? Vai vendo. Já falei demais. Vamos pro fecho aqui, tá, irmãos? Perdoe as brincadeiras, irmãos. Respira, que essa respiraçãozinha é. Pausa. Subscriçãozinha é. Aqui é o forajo. E volta lá de cima E vai até onde está escrito Fim do terceiro pentagrama Não vou tocar a lição inteira Porque senão os irmãos me matam Outro cara faz um vídeo grande Então beleza? Então toca lá Aí tem aquele DS O que significa aquele DS? Lá no finalzinho DS é Dá o signo Não é dá o médico não É dá o signo Isso aí irmãos Os irmãos Roberto dá o médico Marcos dá o médico É nóis irmãos Então aquele DS no final lá Voltar uma vez Dá o signo Do Se dá ao E Que é o Onde diz o si Repete aquele trecho lá de novo E volta de novo pro começo Toca mais uma vez E acaba Onde está escrito Fim Beleza irmãos? Duas vezes Lá embaixo Descer O que é descer? Da capo Da capo Do começo ali Ao fim Onde está escrito Palavra fim Lá no terceiro pentagrama Esse sinalzinho de retornelo Essas coisas Já vão preparando a gente Pra fazer os retornelos Lá no Eles são 74 Se eu não estiver enganado Aqui ó Deixa eu dar o do Com férias aqui ó Eles são 74 É 74 Não 75 Tem bastante retornelo Pra fazer Beleza irmãos? E isso já prepara O candidato Pra fazer bastante retornelo No binário Beleza irmãos? Então O negócio É esse aqui ó Estacato volante Que os irmãos O irmão Primeira vez que eu ouvi falar Foi o irmão Wagner Coutinho Tá? Vamos dar pra fazer um exercício Vamos fazer um exercício Na corda ré Faz duas colcheias Cada nota Vou fazer de ré a ré De novo Tá? Opa, errei O sol é pra baixo, né? Aperta e solta Aperta e solta Tem uns que faz É Eu acho mais fácil Assim Né? Lição Lição 119 Vai usar, né? Então Começa nessa lição Beleza irmãos? Acho que era isso Que eu tinha que considerar Falar Sobre essa lição Eu gosto bastante dela Beleza irmãos? Pra fazer dueto É legalzinho pra caramba Só que a segunda voz Não pode sobressair Tem Tem Irmãos Que vão fazer dueto E Eles não querem fazer dueto Eles querem fazer briga Beleza irmãos? Que é um falar mais alto Que o outro É igual um toca soprano E o outro toca contrato Contrato Tem horas Que Um vai aparecer E o outro não Mas não Que os dois vão disputar Pra ver quem fala mais alto Tá? Então O contrato Desse aqui Dessa lição É bem legalzinho também Um vai aparecer Pauza 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 Mesma coisa Volta uma vez Dá o signo Lá do terceiro pentagrama Eu tenho o sinalzinho Parece um S Cortadinho no meio Tá? Parece um cifrãozinho Volta ali Dá o signo Do sinal Até o final aqui Até o final Da página E volta Da capo Que é do começo E termina no fim Tá irmãos? Beleza pura? Na lição 72 Também tem Essas coisas também Da capo Na lição Então várias outras lições Tem Na lição 74 75 Então é tão legal Cheio de retornela Beleza irmãos? Os abençoe a todos Já falei demais Né? Assiste os demais vídeos Dos irmãos aqui Né? Os demais vídeos Da semana passada E Já sabe Compartilha Passa pra frente As informações aí Não fica só Pra você Beleza irmãos? Desabençoe a todos Até a semana que vem Se Deus quiser Vai vendo É isso aí irmãos Desabençoe a todos Desabençoe os irmãos Do canal GTM Grupo Tecnico Musical Tá? E Não esquece Os irmãos aí De conferir Esse vídeo E mais Essa playlist Aqui Pra gente Se falando Se vendo Beleza? Apura irmãos Deixe seus comentários aí E Se vemos nos próximos vídeos Desabençoe a todos Vai vendo Tchau Tchau